Glória a Deus! Hoje é terça-feira, 19 de março. A gente segue em frente com o nosso tribunal do dia, mas esse dia o Senhor nos concede vida e graça e nós com coração grato. Estamos aqui já começando o dia meditando a palavra e a palavra de hoje segue o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 21 e 22. O irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho e o filho verá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim e será salvo. Então veja bem, Jesus aqui traz um quadro bem sombrio, que família desunida, irmão entregando irmão e até primogênitos, filhos, até matando seus progenitores. Coisas horrendas que infelizmente vemos acontecendo também atualmente. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vai dizer que isso não está acontecendo? Vai dizer que não? Jesus disse, o mundo vai vos odiar. Não a pensa que o mundo vai amar os cristãos, porém é o contrário. Sereis odiados. Por quê? Porque você representa, você quer de Jesus para o mundo sem Deus o juízo. Então as pessoas odeiam. Aquele porém que perseverar até o fim e será salvo. Daí Jesus mostra o caminho da vitória. Ele aponta situações terríveis, mas aponta que há salvação na perseverança. Então não deixemos de perseverar, porque o final será a salvação, ou seja, valerá a pena. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta terça-feira. Pai, abençoe esse dia, Senhor. Com gratidão respiramos o ar, o fôlego de vida que o Senhor nos deu. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos em Ti. Que venhamos a fixar os nossos olhos na Tua salvação. Para que venhamos a perseverar e não desistir diante das oposições. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Jesus te ama. Tem uma ótima terça-feira e reflexão da noite. A paz!